o povo de Roma seja muito bem-vindo ao canal a roda lugar onde você entende sim qual carro deve comprar e olha só quem tá aqui atrás de mim hoje para comemorar que faz tempo que a gente não fala assim tão pertinho novo Volkswagen Tiguan 2024 na versão R versão única do carro que tem mudanças substanciais com relação ao R-Line que você se acostumou em ver neste canalzinho do YouTube e também pelas ruas desse Brasilzão grande sem porteira estamos aqui no terras de São José Golf Clube eu como gosto mais de São João e Golf para mim também é um carro não aproveitarei de tamanho cenário maravilhoso e de tamanho esporte digamos aqui entre nós sem graça o carro é muito melhor mas vou te mostrar tudo absolutamente tudo que você precisa saber sobre este carro nesse vídeo é um sem vinheta sem bomba mas com muita informação vem comigo nessa vamos lá que você acha que você achou olhando daí vamos olhar mais de pertinho para te contar as modificações e tudo que tem de frente dele do Tiguan que você se acostumou em ver vem aqui está Volkswagen Tiguan em 2024 se você é um observador contumaz das novidades da indústria tá ligado que essa frente aqui é diferente né na verdade mudou a grade a parte interior do farol e aquele detalhezinho bem aqui do lado para o lado da choque também completamente novo inclusive aqui ó na grade o novo logo da linha R Live bom você lembra que eu andei na Alemanha com uma cinco lugares tinha um pouco mais de temperinho esportivo pelo menos no design e também no motor mas isso a gente ainda vai chegar lá bom rodas também mudaram né o que que você prefere essa roda ou aquela anterior hein eu acho a roda anterior um pouquinho mais ousada conta para mim aí nos comentários aqui continuamos com pneus 265 50 aro 18 rodas de cinco furos e esse estilão diamantado aqui que muita gente também já tá um pouco cansada disso eu gostava daquela roda cinza tá aqui também mudança esse friso cromado aqui embaixo e também uma mudança nessa saia inferior aqui ficou bonito sim ficou legal uma das mudanças que o pessoal da Volkswagen nos contou que aconteceu foi especialmente na suspensão traseira que mantém o conjunto obviamente multilink mas parece que tem uma altura melhor ali né pois é perdeu um pouco daquela alma mais esportiva muita gente que andava no carro achava um pouquinho duro especialmente quando tava mais carregado e a Volkswagen tratou de sanar isso nesta atualização do Tiguan que não é o Tiguan europeu sempre é bom lembrar aquele carro do Tiguan que eu mostrei lá no São de Munique camuflado não é aquela plataforma evoluída também não tem opções de híbridos nem plug-in hybrid enfim estamos com uma geração atrasada em relação Europa estamos que eu digo nós e o México e o carro que vai para os Estados Unidos também é esse outra modificação aqui ó aqui ó nessa abinha lateral o novo logo R da linha R Line comprimento distância entre eixos tudo igual vamos dar uma olhadinha na traseira vamos sim dá uma passadinha aqui pelo carro os faróis aqui ó e como muda aqui por dentro né tecnologia aí que o light tá sim sim aqui o light aqui essa parte toda acende quando você tá com a função de farol acionada daqui a pouco eu ligo o carro e venho mostrar para você aqui aqui ó teto solar panorâmico é um opcional que custa 10 mil reais ou seja 278 mil e novecentos preços sem teto solar com teto solar 288 mil e novecentos também conhecido como 289 mil reais bom a lanterninha ganhou um desenho de LED mais legal aqui né mais reconhecível a velocidade de distância eu gostei faltou um logo R aqui atrás você não acha e ganhou aqui uma nomenclatura nova o novo logo que na última geração que tivemos na verdade o último modelo né que a mesma geração mas o último modelo que tivemos não tinha o logo novo da Volkswagen que estreou no Volkswagen aqui em nível aqui o aerofólio também mudou assim como esse encaixe aqui do brake light aqui sempre copiando a cor externa do carro a anteninha tubarão sempre pintada na cor preta e os retrovisores na cor do carro aqui duas saídas de escape que não são verdadeiras tá né aqui um vermelho refletivo e no para-choques e aqui a visão traseira que você terá quando vir um Volkswagen Tiguan 2024 R olhadinha aqui como já havíamos adiantado tampa do porta-malas elétrica nossa malinha de jornalisto e aqui opção opção não né todas virão com sete lugares como você sabe no espaço não é lá aquelas coisas para quem viaja aqui mas tem um espacinho tem um espacinho sim e aqui eu deixei até um banco deitado e outro não para você ter dimensão do tamanho deste porta-malas bom segundo a Volkswagen tem 686 litros quando está com cinco lugares e chega a 774 litros se você considerar o volume nominal nominal isso tem marcas que não dão esse volume nominal né aqui você tem sim o volume nominal do carro é na verdade 686 litros VDA e um pouco mais considerando que você pode encher isso de água aqui ó bom deixa eu pegar aqui tô com a fichinha aqui na mão e a gente precisa saber de que mais aqui aqui ó no VDA quando você está com os sete lugares ou seja aqui ó pode puxar a gente vai dar para puxar aqui isso você tem 216 litros nessa posição que também é bom hein mas ruim não aqui ó e óbvio você pode encurtar o caminho apertando aqui para baixar os bancos lá da frente dos dois lados aliás e aí você puxa aqui aqui né isso aqui e aqui e tem baita espaço e também temos porta copos para quem viaja aqui e um porta-objetos para quem viaja aqui desse lado e aqui de baixo você vai ter o tampão e aí você coloca quando tiver com cinco lugares e um step fininho aquele de uso temporário muito bom né muitos carros vindo sem step é legal que o Tiguan não tem a tradição de vir com step principalmente nessa categoria que tem um monte de concorrentes novos né já passamos para cá e eu posso fechar a tampa eletricamente bom vamos dar uma faladinha de comportamento dinâmico de motor né que é a principal mudança do carro você deixa eu virar aqui você que esteve acostumado a tratar este carro como um esportivo familiar porque muitas vezes é isso que ele foi mesmo né é difícil você ter um nível de desempenho até em carros menores como que você tinha com o Tiguan R-Line mas isso mudou no carro do Tiguan R 2024 abre o capô pode contar consigo usar uma mão só para abrir deixa eu ver vamos lá vamos ver se eu consigo te mostrar aqui aqui debaixo do capô continua o lendário Coringa EA 888 a temos um amortecedorzinho no capô isso facilita a vida muito de quem vai gravar e também tem manta acústica pessoal do sindicato pode ficar tranquilo aqui aquele EA 888 que gerava 220 cavalos passou do PL6 para o PL7 ou seja dele que passar por uma um emagrecimento por assim dizer para consumir menos combustível e também obviamente emitir menos poluentes aqui ele passou de 220 cavalos para 186 cavalos o meu Deus é isso mesmo 34 cavalos a menos 186 para 220 é muito né bom de toda forma ele também mudou até a nomenclatura ele sempre foi o trezentos e cinquenta TSI agora ele é o trezentos TSI porque o torque também diminuiu cinco quilograma força metro de trinta e cinco e sete para trinta vírgula seis se eu não estiver enganado e o câmbio também mudou antes era um dupla embreagem sete marchas embebida com embreagem embebida em óleo e agora é um oito marchas com conversor de torque isso fez com que ele ficasse até um pouco mais leve mas não foi por causa do motor nem do canto tá foi porque ele perdeu a tração nas quatro rodas tração só na dianteira teve isso também bom de toda forma antes ele acelerava a dizer assim em 6,8 segundos e agora faz isso em nove segundos e é uma diferença considerável você não acha eu também acho pois bem vamos dar uma olhadinha lá por dentro mostrar algumas outras coisas que mudaram e deixa eu colocar aqui primeiro o espaço traseiro e vamos lá e aqui aumentar aqui o nível da câmera vai tá um pouco embaçado peraí é isso vamos ver se melhorou não melhorou muito vou continuar aqui bom o espaço traseiro bem interessante tá eu achei bem interessante o banco ali tá posicionado para que eu dirija e olha o espaço que a gente tem você tem que considerar obviamente que esse banco aqui é corrediço né então você pode melhorar o espaço de quem viaja atrás ou deixar aqui para os cinco lugares de quem vai usar como se fosse um SUV mais normalzinho bom tô no central bem alto ainda que não tenha o uso de tração integral a plataforma pode receber isso como recebe em alguns outros lugares aqui você já vê saídinhas de ar entradinha USB-C e a terceira zona do ar condicionado aqui um porta copos aqui uma luzinha que tá no azul e aqui não temos um revestimento mais soft touch né mostrando ali na frente um pouco decepcionado com o tamanho da central multimídia bom o grande banco não tava tão posicionado assim para eu dirigir um pouquinho menos mas enfim deixa eu ligar o carro aqui parar esse barulho vou fechar aqui vou fechar aqui isso volantinho novo né ganhou aqui o logo R-Line e os botões não são botões propriamente dito e você já viu em outros modelos da marca painel de instrumentos que você já conhece ali a porta traseira tá aberta e aqui o Volkswagen que não é aquela tela gigante na verdade tá aqui junto com a gente o ID bus é uma tela de 14 polegadas mas essa aqui só a tela mesmo tem 8 eu achei que poderia ser um pouquinho melhor um pouquinho maior bom menu veículo portas sistema de controle de pneus status do veículo no cara aqui ó que você pode mudar as configurações dentro do painel projeção de consumo segundo a marca faz pouco mais de 9 na cidade e 11 na estrada apenas a gasolina e a memória de longo prazo também configurações você desliga o ESC por aqui consegue monitorar como vai trabalhar o parque assiste a iluminação ambiente o abrir e fechar bancos instrumento combinado hora e data entre outras coisas aqui também você tem sistema de monitoramento não de assistência a condução completasso a manutenção em faixa sensor de ponto cego ACC né Adaptive Cruise Control e tudo mais que você precisa e quer em um carro de 280 mil reais e temos mais um detalhezinho mais um porta objetos por aqui tudo acolchoadinho e carpetado né aqui soft touch em tudo tá menos aqui e nas portas também interessante o climatronic é o mesmo que você encontra em outras versões só que aqui obviamente com duas zonas na frente e uma lá atrás como já te disse aqui os modos de condução então eco normal sport and individual vamos ajustar aqui individual você mexe na direção na propulsão no ACC na assistência de luzes e no ar condicionado são essas as coisas que mudam o volante motor e câmbio Adaptive Cruise Control assistência das luzes ou seja o IQ LED vai trabalhar de uma maneira diferente e o ar condicionado também você pode colocar em modo eco enfim você adapta aqui aqui para o parque assistente aqui para você desligar o start stop e aqui para você parar com os barulhos vamos para a marcha ré aqui para você ver não há câmeras 360 tá só a câmera de ré mesmo e não é lá uma definição tão espetacular vamos lá retrovisor eletrocrônico beleza e aqui a manopla de câmbio que você já conhecia de outros os Volkswagen como Nibus Taos e T-Cross e aí o que você achou vou mostrar os bancos aqui para você também o som não é assinado tá desligar aqui para a gente não ficar com esse barulhão que tem um corinho diferente na porta também e os bancos da versão R são diferentes sempre lembrando que banco elétrico com memória e massageador inflado né né massageador inflado só que para um motorista você também tem ventilação dos bancos de acordo com o que você coloca ali no ar condicionado bom estando apresentados eu sei que você está curiosíssimo para a minha avaliação do carro dirigindo né farei isso em breve talvez até hoje aqui o evento tem poucos carros e tem bastante gente mas acho que a gente vai conseguir e em alguns dias eu mostro para você e te conto se ele é melhor ou pior do que o seu principal concorrente é Jeep Commander na versão Overland sai por 281 mil reais e já vem com o teto panorâmico e tem também caoa Sherry Tiggo Hybrid que eu acho que sai naquela cor verde 247 mil reais é bem mais barato que esse mas aquele híbrido também não é dos melhores de se conviver de toda forma já peço para você se inscrever no canal para não perder as próximas avaliações do novo Volkswagen Tiguan R 2024 será que ele tá tão pior assim para andar será que essa suspensão ficou mais macia do que sempre foi não perca em breve eu conto tudo para você fazer um vídeo neste canalzão o cabelo tá bagunça inscreva-se ative as notificações para não perder mais nada tanto dos testes quanto o nosso podcast você na roda tá certo beijo no coração até a próxima eu fui eu vou continuar nessa sombrinha tá